Estamos aqui com essas duas feras aqui E lembramos que amanhã no Mercadão Tem eles, tem ele que é o Bartô Galeno E é claro, a participação do Alex Alves Cantando assim, ó No toque a fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer No meu lado está vazio Você e tanta falta me faz Mas cada dia que passa Eu te amo muito mais Mas cada dia que passa Eu te amo muito mais Eita, rapaz Alex Alves e Bartô Galeno, viu? Ao vivo, amanhã no Mercadão Um grande abraço para todo mundo das redes sociais Pá! Pá!